A ideia nesse vídeo é mostrar para vocês como acessar a máquina virtual que nós criamos diretamente do seu celular ou tablet. Eu vou fazer usando um iPhone, porém o procedimento é o mesmo nos celulares Android, pois o aplicativo é o mesmo. Bom, para você poder acessar a máquina, você vai precisar de dois aplicativos. Um deles é o AWS Console da Amazon e o outro é o Microsoft Remote Desktop. O primeiro aplicativo, o da Amazon, o AWS Console, ele é nada mais nada menos do que uma versão simplificada da versão web onde a gente criou a máquina. Então aqui eu tenho acesso às máquinas que eu liguei e como eu posso ligar e desligar essas máquinas por aqui, saber o IP, essas coisas. Então, depois de baixar o aplicativo, vocês clicam em Root Account e na tela que aparecer vocês fazem o login normalmente. Pronto, aqui eu tenho uma série de coisas ligadas relacionadas à minha conta e as máquinas que a gente criou, ela está na parte EC2 Instances. Então aqui eu tenho a máquina que eu criei. É importante que aqui em cima, na parte superior, tem que estar escrito South America São Paulo. Caso não esteja, vocês clicam aqui nessas três cisquinhos do lado direito. Em Regions, seleciona a região South America São Paulo. Porque por padrão ele entra nas regiões dos Estados Unidos e às vezes não entra na última região que você acabou acessando. Bom, feito isso, você clica na máquina. E aqui você tem um certo controle da sua máquina, porém ainda é bem básico. Você consegue reiniciá-la, desligá-la clicando em Stop ou excluir e terminar a máquina, caso você não queira mais usá-la e não ser mais cobrado por ela, clica em Terminate. Lembrando que se você clicar em Terminate, a máquina morre, ela cai do servidor e você perde tudo o que estava lá, seus arquivos, tudo o que foi instalado. Já no Stop, não. Stop é nada mais é do que um Shutdown. Então, para conectar a máquina, o que você vai precisar? Você vai precisar copiar esse endereço public DNS. E no aplicativo da Microsoft Remote Desktop, você, na primeira vez que abrir, vai ter contato com essa tela, você clica aqui no Mais. Clica em Área de Trabalho. No nome do PC, você cola o public DNS que você acabou de copiar. Sem espaço, cuidado com isso. Ok. Clica em Concluir. Bom, conta de usuário. Se você tem só uma máquina na Amazon, eu recomendo vocês a tirar essa parte de inserir toda vez a máquina, a senha, desculpa. Clica em Conta de Usuário e aí clica em Adicionar Conta de Usuário. O nome de usuário vai ser Administrator, a não ser que você tenha criado outro. E a senha, você digita a sua senha aqui. Feito isso, você clica em Salvar. E aqui está a área de trabalho. Porém, esse nome, EC2-54233, que é o DNS, ele não é uma coisa muito boa e fácil de identificar que máquina é essa. Então, você clica nos três pontinhos. Clica em Editar. Vai em Opções Adicionais. Nome amigável. E digita lá. MV de Máquina Virtual AWS São Paulo. Só para você saber. Você pode colocar o nome que você quiser. Voltar. Salvar. Pronto. Aqui está a máquina virtual. Para acessar a máquina, é só clicar nela. Clicando nela, você acessa a máquina virtual. Prontinho. Uma dica. A primeira vez que você acessa, tudo que você clicar na tela, vai ser um clique de mouse. E como a janela aqui é pequena, eu recomendo vocês a fazerem o seguinte. Clica nesses três tracinhos aqui do meio. E use mouse ponteiro. Pronto. Conforme você toca na tela e movimenta, você tem um movimento do mouse aqui. Como se fosse um trackpad de um notebook. Então, essa forma é melhor. A não ser que você tenha um telefone grande. É a opção própria de poder conectar e clicar sem a setinha. Então, clicando aqui no menu iniciar, tem uma máquina normal. Então, eu acesso um Windows a partir do meu celular. Para sair da máquina, é só clicar nos três pontinhos, três tracinhos e página inicial. Eu volto para a tela inicial do aplicativo da Microsoft. Nada mais. Lembrando que, caso você desligue a máquina todo dia no final do pregão, o que vai ser importante você se atentar? O endereço DNS, ele muda cada vez que você desliga e liga a máquina. Então, você vem no aplicativo da Amazon. Depois de logado, você clica aqui no seu nome. E a única parte chata de cada vez que você desligar e ligar a máquina é você ter que vir aqui e copiar e colar toda vez o endereço público, DNS. Tá bom? Copia. Então, depois de copiado, digamos que esse aqui não é mais meu endereço público anterior, eu volto para o aplicativo da Microsoft. Clico nos três pontinhos aqui embaixo e editar. No nome do PC, eu apago e colo novamente o novo endereço público DNS. Nada mais. Isso você vai precisar fazer cada vez que você desliga e liga a máquina.